Olá Belitas e Belitos! Tudo bem com vocês? Se você quer ver o de paraquedas aqui no meu canal, eu sou a Bela do canal BelaLimaTV Aproveita aí e já se inscreva para fazer parte da família Belitas e Belitos e apareça o link para ter notificações dos próximos vídeos E se você quer ver esse vídeo, continua aí! E hoje eu vou fazer uma tag, o nome da tag é Se Eu Perguntasse Então a produção vai falar, perguntar no caso e eu vou responder Vamos lá! Você tem alguma mania? Qual? Tenho, de ficar vendo o tamanho da minha mania Doidinha Dois, você cumprimenta estranhos na rua? Não, é tipo assim, tipo, só com, tipo assim, boa tarde, quando ela fala, quando ela não fala, eu passo direto Três, quem faz os serviços domésticos na sua casa? Eu! Junto com a minha prima grave Quatro, você acha que às vezes acaba comprando produtos sem necessidade? Não Cinco, você fuma? Não Só se confirma de fumar assim, de fim Seis, quantas pessoas moram na mesma casa que você? Quatro Sim, a produção está aí, ó Porque você vive na minha casa, não é produção? Não está lembrado, não Não, nunca nem vi Sete Você tem medo de envelhecer? Não, é a vida, é fazer o que? Falar, a gente não quer envelhecer Envelhecer Tá bom? Porque ele agora é assim, envelhecer Oito Você usa maquiagem vencida? Não Só de 2010 Dez Você zoa, né? É que é que é inútil Então, de novo não Nove, qual a sua prioridade na vida? Comida Dez, você joga lixo na rua? Não Onze, você está lendo algum livro? Qual? Estou Seu nome Quando nós gravamos a gravar o meu Seu nome É... Quinze anos naquela época? É Garotas nas 15 É Garotas nas 15 Garotas nas 15 Gente, realmente eu vou fazer 15 anos Garotas nas 15 anos viajando pela Inglaterra É, eu vou fazer 14 anos que vem Doze Com que frequência você faz as unhas? Quando nós olha a gente, eu já estou falando assim, ó Me pinta, me pinta Treze Você usa hidratante para o rosto? Qual? Não Só o protetor Quatorze Quais itens de maquiagem que você usa no dia a dia? Rímel e batom Nesse caso eu não estou usando Quinze Qual câmera você usa para gravar seus vídeos? Eu sei Tá escrito? Não Não? É uma semiprofissional Pronto Isso Semiprofissional Tá quinto Da cana Dezesseis Qual o seu cheiro agora? De banho emplomado Dezessete Você acha que os produtos caros são sempre os melhores? Nem sempre É porque eu quis sair caro e depois sai barato Nem sempre É porque eu quis sair caro e depois sai barato É o quê? WTF? Pera, eu falei errado Sai barato e sai caro Então esquece Falei errado e sai caro Dezoito Dezoito Eu saí de um supermercado Você percebe que o caixa ali deu 50 reais a mais no troco Você volta e devolve o dinheiro? Mas é claro Mas é claro O necessário dá tudo na vida Vou retirar Dezenove No ônibus ou em fila de banco Você dá lugares para os idosos? Mas é claro Vinte Você é uma pessoa sociável? Sim Vinte e um Seu celular está sempre com créditos? Não Vinte e dois Caso fosse... Até hoje, minha querida Não sei, querida Só vai Vinte e dois Caso fosse fazer uma cirurgia plástica O que você mudaria? Nada Meu peizão, eu acho que está zoando É plástico, é do rosto Eu sei que é do rosto Estou zoando Vinte e três Sua melhor amiga está sendo traída pelo marido ou namorado Você contaria caso soubesse? Ah, claro Deixa eu deixar ela sofrer lá Vinte e quatro Você comete algum dos pecados capitais? Qual? É A gula Não sou gulosa Eu só como demais Vinte e cinco Você é feliz? Não é claro Vinte e seis Você é uma pessoa vingativa? Que isso, gente? Só com a graça Digo Vinte e sete Já se sentiu evitado por uma ou mais pessoas em algum momento da vida? Sim Vinte e oito Você acredita que as pessoas mudam? Depende da pessoa, né? Não acredito Ela mudou Ela era chata Eu ingrei, gente, é mais melhor E meu português também Ai Continua a produção Vinte e nove Vinte e nove Você gosta de ser visitada com frequência? Depende da pessoa, né? Uma pessoa falsa É a pessoa legal É a pessoa legal A falsa no quê? A legal no quê? Treinta e última Tem gente que diz que o YouTube é coisa de gente que não tem o que fazer O que você acha disso? Eu acho que deveria conhecer, entendeu? Quem trabalha Entendeu? YouTube E eu acho que deveria saber o que é a gente faz vídeo com o YouTube e tal Porque realmente era o meu sonho ser um YouTuber Desde que eu comecei a assistir algumas pessoas Então não é que eu não tenho nada pra fazer da vida É que quando eu comecei o canal vocês apoiaram E eu continuei É diferente ter pessoas que amam as pessoas que amam do seu lugar todo É diferente você gostar do que faz do que se tá sem nada pra fazer, entendeu? Deu Deu por hoje É, acabou Um, dois, três Ah, não, tem uma última que é da produção O que você achou desse cenário? Mobós Mobós Eu gostei assim E o que eles acharam desse cenário? É, eu coloquei aí nos comentários, né? O que vocês acharam Acharam desse cenário? Se vocês gostaram Que é que eu mude esse cenário Onde acolou De alguma coisa, entendeu? Mas deixa aí nos comentários Deixe seu like se você gostou Se você não gostou também Deixe seu like Não se esqueça Se inscrever no canal Fazer parte da família Belitas e Belitos Ativar o sininho Pra ter notificação dos próximos vídeos E deixar nos comentários O que você deixou Deixou O que você achou desse cenário Pergunta da produção, tá? A cara da produção nesse exato momento me assustou Beijo 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 no próximo vídeo Tchau Tchau